Senhoras e senhores, preparem-se para uma viagem no tempo! Vamos juntos descobrir a trajetória rica e emocionante de Nalva Aguiar, uma das vozes mais amadas da música brasileira. Se você ainda não conhece essa artista extraordinária, esta é a oportunidade perfeita! Mas antes, meus queridos telespectadores, se vocês gostarem deste conteúdo, não esqueçam de clicar no botão INSCREVER-SE! Assim, vocês não perdem nenhum vídeo e ajudam nosso canal a crescer! Vamos juntos celebrar a música brasileira! Nalva de Fátima Aguiar, mais conhecida pelo grande público como Nalva Aguiar, é uma daquelas artistas que deixam uma marca indelével na história da música. Nascida no coração do Triângulo Mineiro, na cidadezinha de Tupaciguara, em 9 de outubro de 1945, Nalva mostrou desde cedo que estava destinada a brilhar. Com apenas três anos, já demonstrava um amor profundo pela música, encantando a todos ao seu redor. Com sete anos, já dominava o acordeão, e sua voz melodiosa começou a ser destaque em festas locais e nas rádios da região. A Grande São Paulo, com sua efervescência cultural e musical, foi o palco que acolheu Nalva durante os anos dourados da jovem guarda. Ali, ela teve a oportunidade de conviver e criar laços com grandes nomes da música brasileira, como Raul Seixas, Tim Maia e até mesmo o Rei Roberto Carlos. Mas a carreira de Nalva estava destinada a tomar novos rumos. Ela decidiu se reinventar e mergulhou de cabeça no universo do sertanejo e do country. E que decisão acertada! Seu talento e carisma a levaram a conquistar fãs não só no Brasil, mas em muitos outros países. Sua canção, Beijinho Doce, lançada em 1976, é um exemplo do sucesso estrondoso que alcançou. Ao longo de sua brilhante carreira, Nalva presenteou seu público com inúmeras canções que se tornaram verdadeiros hinos. Como, Dia de Formatura, por exemplo, é uma dessas músicas que tocam fundo no coração de quem escuta. E não foi só com sua voz que Nalva conquistou títulos. Ela foi coroada Rainha dos Caminhoneiros por três vezes e levou o título de Rainha do Peão em barretos em cinco ocasiões distintas. Depois de viver experiências internacionais, Nalva retornou ao Brasil e, em 1999, lançou um trabalho intitulado Nalva, que contou com colaborações de grandes nomes da música nacional. Hoje, vivendo seus 77 anos em Uberlândia, Nalva Aguiar é um exemplo de dedicação, talento e paixão pela música. Sua história nos inspira e nos mostra que, com determinação, é possível alcançar os sonhos mais altos. Telespectadores, espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida e obra de Nalva Aguiar. Não se esqueçam de comentar, compartilhar e, claro, continuar celebrando a maravilhosa música brasileira. E aí 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 E aí